E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Super Mario World 2, Yoshi's Island. Notem aqui na tela de título do game, antes de entrar no menu, o que eu mencionei pra vocês. Aliás, deixa eu diminuir meu volume que tá muito alto, diminuir. Eu comentei com vocês no fim do vídeo anterior que essa tela aqui, ela muda conforme a gente avança no game. Então a gente já tem uma bandeirinha do Yoshi ali, representando o primeiro mundo do qual a gente passou. E vamos abrir o nosso save antes, eu vou copiar esse aqui para cá. Só pra ter um save reserva caso dê algum problema, né? Vou voltar pro menu e seguimos da onde a gente parou. E eu vou puxar o meu pedal aqui. Puxei o meu pedal, porque se eu morrer, eu aperto o botão do pedal, o pedal emite um áudio e aí eu vejo na linha do tempo da edição onde eu morri pra ficar mais fácil. Que talvez aqui a gente morra, hein? Vamos ver. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Nesse mundo, pelo menos, faz tempo. Ó, não dá pra engolir esse aqui. Porque é uma tortuguita, né? Tortuguita a gente não engole. Aliás, peraí. É, não engo... Ou a tortuguita dá pra engolir? Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver um... Que isso, mano? O cara se vestiu de volta, véi. Vem cá, vem cá. Nossa, que maldade, mano. Que maldade! Ok. Bora descer o cano. Vamos que vamos, galera. Ah, isso aqui é muito legal, ó. Baby Mario. Baby Mario. Aê. Baby Mario correndo. Correndo errado, né? Vamos lá. Como é que faz, véi? Pegou. Correu pra cá. O Mario desde bebê, aprontando altas confusões, né? Que isso, cara. Mas é muito da hora isso. E o Yoshi fica num ovão gigantesco. Vocês viram, ó. Ovão gigantesco. Deixamos o ovão gigantesco para trás. E partimos. Choribola. Pegamos uma vida. Me falaram que as moedas vermelhas, elas têm uma tonalidade um pouco diferente. Mas como eu não vejo o cor direito, pra mim não muda muita coisa, sabe? Eu peço perdão, então, aí você não perceber que eu deixei uma moeda vermelha pra trás. Meu doguinho. Opa. Bateu um ovo ali, mano. Esse aqui é o Poochee. Ele é muito fofinho, não é? Pegue uma carona. Ele corre na direção em que o Yoshi estiver virado. Vamos ver o que temos pra cá, então. Só ficar paradinho. Ok. Pegamos. Vai ter uma chave aqui? Uma chave. Vem cá, mano. Vem pra lá. Vem cá, véi. Aí, valeu. Eu tenho medo da gente cair dele quando ele bate ali em algum lugar. Sei lá, mano. Meu querido, muito obrigado. Foi um prazer utilizá-lo como veículo. Vamos que vamos. Vamos. Ah, não tinha nada pra esquerda. Tentei ir, mas não consegui. O que vai ser moeda vermelha aqui? Não consigo perceber a diferença. Portanto, a gente vai tentar pegar tudo. Até pra pegar vida, né? Mano, eu falei em pegar vida. Com certeza, com certeza, o jogo escutou. Porque na hora a gente pegou. Não tinha moeda vermelha aqui, hein? A menos que as poucas que ficaram pra trás fossem vermelhas. Aí é sacanagem. Nossa. Ó, eu lá. Meu Deus! Eu acho que não tinha... Aí. Eu acho que não tinha moeda vermelha, hein? Tem estrelinhas. Vamos lá. Vamos lá. Como é que faz aqui? Como é que faz ali, véi? De novo? Ah, isso aí. Beleza. Tá. Só que eu não sei se a gente vai conseguir pegar tudo dessa fase, hein? Bora descer? Não bora, não, mano. Vou bater aqui. Uma bundada gostosa. Essa flor eu achava que ela era inimiga. Mas na verdade ela ajuda a gente a conseguir mais ovos, né? Vamos esperar a flor aparecer de novo aqui, ó. Mano, eu tô desperdi... Meu Deus! Eu me distraí. Por quê, cara? Porque eu sou burro, mano. Eu ia ver quanto tempo tá de gravação, véi. Ah, sacanagem, mano. Olha o perigo aqui, ó. O que tem aqui? Estrelinhas. Mas, mano, eu perdi estrelas antes, então eu me dei muito mal. Ruindade que chama. Vixe. Ok. Tá. Tinha alguma coisa ali embaixo? Talvez. Ok. Certo, olha só. Olha a cagada sendo feita, porque faltam seis moedas vermelhas. É isso que tinha aqui? Ok. 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 E a gente consegue entrar aqui. E a gente não tem... A gente não vai ter estrela o suficiente, mano. Pô, maior justo, hein? Que parabéns, hein, cara? Que colocou o negócio ali pra eu perder, hein? Ah, se ferrar, véi. Deixa eu passar reto aqui só, vai. Ah, mano. Não conseguimos cem pontinhos, meu. Opa, opa, bônus. Beleza. Vamos ver qual que vai ser a frustração da vez. No bônus. Ah, cara. 91, mano. Não me humilha, ó. Sacanagem, cara. Tomei dano à toa. A gente se ferrou, né? Dá pra pegar a vida aqui. Que nem no Mario 2. Tá de sacanagem, né, jogo? Isso tá de sacanagem, mano. Vamos lá. Fase 2. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Pra quem não sabe, vocês devem saber. Eu espero que vocês sabam. Mas eu tenho um comparador de preços, que é o bilômetro. Cara, vamos ver isso aqui. A gente atinge aquilo ali, essa seta, e o ovo vai virar, vai voar na direção da seta. É, vai dar ruim aqui. É assim que faz. Beleza. Mas, então, eu tava falando que eu tenho o bilômetro. Meu comparador de preços. Aplica cupons de desconto. Ajuda vocês. Isso, vocês que estão assistindo o vídeo. Vai economizar dinheiro online. Vale a pena. Aí, valeu. Choribola. A gente estoura uma nuvem. E a gente implica em uma mudança na natureza. Cara, é que nem a vida real. Isso aí... É uma... É uma demonstração da mudança, né? Climática, velho. Dá pra destruir você? Vixe, não dá, não. De maneira traumatizante, dá pra desmaiar o bicho. Mas não dá pra destruir. Ok. Bora pirar. Vai dar pra fazer mais um ovinho, será? Tomara que dê, hein? Deu. Beleza. Pra lá. Talvez tenha coisa. Vamos explorar ainda. Pô, a gente vai pegar a estrela aqui, hein? Pro Mario correr. Deveria pegar, né? Valeu. Valeu. Tá, o que que você vai me falar? Encoste numa super estrela e vire o Mario poderoso. E aí, corra com o Y. Beleza, mas a gente vem por aqui, será? Qual que é o caminho correto? Aê. Choribola. Partiu. Correu. Vamos que vamos. É só alegria. Correu. Beleza. Caraca, o Yoshi tá... A cor do ovo muda, mano. Sacanagem, velho. Como é que faz ali? Aê. Assim. Mano, o maluco... Que que é isso, velho? Jogando baseball com quem não tá afim de jogar, cara. Sai, velho. Entendi. Acabaram os ovos. Meu Deus, velho. Precisamos de ovos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que é o limite. Entendi, mano. Ok. Aqui eu, ó. Valeu, amigo. Cara, só uma vida, mano. Eu perdi esse tempo todo por causa de uma vida. Ah, isso aqui é muito bacana, ó. Vocês viram a melancia congelada ali? Que da hora. Dá pra descer ali? Não, não dá. Tá bom. Tamo precisando de mais estrelinhas. Mas... Aguardemos. Opa, mais estrela aí, ó. Pediu, tá entregue, mano. Fazer o seguinte. É, não dá pra descer mais. Ok. Por aqui, ó. Vamos ver. Vamos pegar. Mais ovos. Colete ovos. Dá pra subir ali, ó. Dá não. Tem que fazer outro caminho, então. Espera aí. Aqui tá tranquilo. Aqui temos algo. Ali embaixo a gente já foi. A gente vem pra cá, ó. Filha da mãe. Ok. Mano, os ratos ladrão, véi. Ladrão de ovo, mano. Deixa meu ovo em paz, cara. Minha coceira... Minha coceira. Minha orelha tá coçando. Tem que ser ligeiro, véi. É, não consigo ir ali, mano. Lar dos ratos ali. Deve ser, né? Ok. Mano, eu me alimento dos ratos, então, cara. Ok. Vamos seguir. Tá faltando coisa nessa fase ainda, véi. Ei, o Yoshi não tá mais de boca cheia. Vamos lá. Yoshi topeira. Vamos lá. Mano, eu não vejo diferença na moeda que é vermelha e aqui não é. Enfim, né? Beleza. Acho que a gente pegou o que tinha que pegar aqui pra trás, hein? Vamos ver. E pra cá não tem nada também, aparentemente. Vamos nessa, então. Trilha sonora incrível, hein? Meu Deus! Que vândalo! Cê bateu num bebê, véi. Ok. Só falta. Não consegui. Ah, ok. Ok, beleza. O que tem pra cá? Ok. Tem que conseguir... Não precisa conseguir 100 pontos sempre. Mas tem que tentar, né? Como é que faz aqui, véi? Vai só batendo na mamona? Ah, uma vida, véi. Eu não quero vida, mano. Ouvido eu tenho de sobra, cara. Tá, o caminho é pra cá. Aí. Ok. Tá, vamos arremessar um ovo. Cara, meu nariz coçou. Ok. O que que cê quer me explicar, mano? Eu quero coçar a orelha de novo. Tá, a gente tem que jogar o inimigo lá pra cima. Eu sei, ó. Que a gente fez várias vezes isso aqui, assim, ó. Só que aí, como a gente tá no máximo... Eu não devia ter jogado o bicho, né? O que vai que a gente toma dano e perde o... As estrelas. Era só voltar ali. Tem coisa aqui pra baixo, hein? Precisamos de ovo, mano. Onde tem ovo? Ali tem moeda vermelha, com certeza. Filha da mãe. Vamos ver se a gente acerta isso aqui. Tem como travar a mira. Não, não tá bom. Aqui tá bom, hein? Ah, garoto, mano. Essa mira, véi. Sniper de ovo, cara. Precisamos de mais ovo, véi. Peraí, vamo lá. Vamo aqui. Será que assim vai? Nossa, mas é ruim demais aí, né, ó... Lixão. Ok. Não. Caraca, mano. Podia ter tomado dano ali, véi. Aê. Valeu, ratito. Ok. Valeu. Cuidado. Pegamos tudo? Pegamos tudo a cem pontos, mano. Toma essa. Eu vi no menu de pause que tem ali uma... Uma nuvenzinha, véi. O que a gente faz com aquilo, cara? Não lembro daquilo, não. Cem pontos, mano. Que isso, véi. Mitou, Dudu. Oh, eu lembro do ícone dessa fase aqui. Vamo que vamo. O meu cabelo, vocês gostaram? Porque eu achei que tá péssimo, véi. Eu fui gravar o vídeo de cabelo molhado, não foi bom, não. Ok. Ok. O que vai ter ali, ó? Ah, ok. Mano. Perigoso aqui, cara. Não faço questão nenhuma de pegar uma vida. Tá bom. Ok. Putz, mas é ruim, hein? Aí é jumento. Nossa, quase engasguei, cara. Não, mas serião. Sabe quando engole saliva torto? Olha o vacilo. Olha o vacilo. Nossa, cara. Tá secão bem aqui, assim, ó. Você é da altas, viu? Se eu morresse em vídeo, mas eu espero que isso não aconteça. Nossa, aquilo transforma os inimigos em estrela. Eu não sabia, véi. Não lembrava. Ou várias manhas que tem no jogo aqui. Eu não me lembro. Tá. O que você vai me falar, ó? Esses tipos de paredes podem ser destruídos. Ó, não me... Mano, eu sou burro e eu peço perdão. Vamos pegar aqui, ó. O bichinho tá se sacrificando pela nossa jornada. A gente precisou honrar ele. Vou voltar. Vou voltar. Valeu. Quero mais. Obrigado. Pelo que eu vi. Pelo que eu vi, muita gente feliz com essa série. E a maioria das pessoas... Aliás, eu não vi uma pessoa criticar o visual que eu coloquei o filtro de leve. Alguma coisa escondida ali, será? Não deve ter, né? Shhh. Tinha. Oxi. Meu Deus, meu bebê. Mano, se a gente joga... Ele não vira um projétil. Que nem outros. Que maldade, velho. Ok. Mano, isso é muito... O que eu falei agora é realmente maldade. Eu queria que o bicho virasse um projétil, mano. Deu ruim, hein? Deu ruim. Não tem como abrir ali. Peraí. Vamos ver o que a gente consegue pegar por aqui, ó. Tá. Tem que estourar, mas não pode estourar muito. Senão a gente não consegue subir, né? Ok. Eu jurei que ia ter moeda vermelha ali. Tá de sacanagem. Opa. E aí? Bora descer? Tá. E aí? Ok. Beleza. O amarelo. O ovo amarelo faz o que mesmo? Eu não lembro. Ah, uma moeda, mano. Deixa eu ver, ó. Falta uma flor e duas estrelas. Vamos pegar aqui vários ovos. E a gente continua. Esse jogo aqui, ele... Bom, se a gente tiver pressa, a gente rapidinho passa da fase. Mas jogando com atenção e tal... Ó. Não estamos na metade do mundo. Meia hora de vídeo. Ah, eu já sabia disso. Que a gente pode arremessar os... Assim, ó. Mas será que vai ter alguma coisa aqui, ó? Não, né? O que você vai me dizer? Ah, pra gente cavar pela parede. Beleza. Vamos lá. De bola. O que você bugou, mano? Cuidado. Peguei uma chave. Ah, é por isso que tem um caminho ali, velho. Voa direito, velho? Que morcego que voa assim, mano? Ah, meu Deus. Ok. Nossa, mano. Eu voltei ali. Você viu que eu te dá de bicho, mano? Jogar balão. Brincar de balão. Beleza. Ó, eu vi muita gente questionando que não fala os botões de Playstation como cruz e círculo. Eu tenho péssimas notícias pra você. Número 1 é oficial, não é X, é cruz. Oficial. E não é bola. É círculo. A outra péssima notícia é que eu tava sendo irônico. Você não percebeu, cara. Então... Meus péssames. Vamos lá. Enrolei um pouquinho ali. Vixe, eu não devia ter feito isso, hein? Ai, deu ruim. Pro adversário, óbvio. Caraca, mano. Eu sou o rei do ovo, véi. Tá, podemos vir para cá. Eu queria ter engolido aquele bicho, mas ok. Como é que faz, véi? Tá. Ah, dá pra... Oi? Dá pra subir bem aqui. Tem algo pra cá? Sim. Tem bastante vazio, bastante ar. Tá, chega disso aqui, vai. Como é que vai ali embaixo, né? Onde tinha aquelas moedas lá. Empurra. Não! Cara, eu vou ter que abandonar essa bola, véi. Eu acho que dá pra descer ali, hein? Não! Era um buraco de verdade! Ah! Sacanagem! Sacanagem! Ah, jogo! Pô, mano! Nossa, véi! Trolou demais, cara! Mano, não confio mais em buraco alheio, véi. Não confio, mano. Ah, tá me tirando, cara. Pelo amor. Muito errado isso, muito errado. Não, mas a gente rapidão consegue fazer essa parada. Nossa, eu nunca mais entro num buraco assim, de qualquer jeito, véi. Vamos lá. Vai, caraca. Eu já não lembro se tinha coisa escondida aqui. Eu achava que tinha, mas não tenho certeza. Ok. Beleza? Vou faltar uma estrela, mano. Pra cima, véi. Aí. Por que o inimigo atravessa a parede e a gente não? Vocês já pararam pra pensar nisso? Boa! Por que o prazo de validade dessas estrelas é tão baixo? Nada faz sentido, cara. Vamos lá. Vamos tranquilo. Vamos fazer ali de novo. Ah, não. Ali é só a chave, né? Mas aqui vai ter que fazer de novo, mano. Cara, eu não quero matar vocês. Eu quero transformar vocês em ovo. É parecido, mas é diferente. Ok. Então aqui... Não tinha maio da vermelha. Não tinha maio da vermelha. Ok. Tá. Tá indo. Eu não lembro onde tinha o negócio escondido, véi. Era aqui? Sim. Então bora descer o cano. E eu acho que a gente tava bem encaminhado. Apesar de que tinha outro lugar no qual daria pra descer aqui, né? Vamos bem rápido aqui. Ok. 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 Passou. Pode vir. É uma moeda, cara. Uma moeda eu só dispenso, mano. O que eu fui cair naquele buraco, cara? Agora a gente... Falta uma flor. Não, beleza. A flor a gente consegue tranquilo. Vem logo. Ok. Anda logo. E aqui? Não lembro o que tem. Ok. Ó, fica... Bem à direita aqui. É só a chave ali, né? É, falta uma flor, mano. Eu nem vou pegar a chave. Aqui. A flor era... E aí, cara, eu preciso de estrela, mano. Vamos lá. Ok. Como é que eu uso isso assim? O que aconteceu? Eu usei o negócio ali. O que aconteceu? Ah, mentira, cara. Minhas estrelas. Pera, tem que ter estrela, cara. Não vai ter em nenhum lugar estrela. Nossa, eu tô muito chateado, cara. Ué? Tinha aparecido um negócio aqui? Onde que era? Discença. Meu Deus. Não dá pra fazer o ovo quicar e matar o bicho no quique e aí ele dar estrela? Tô falando, mano. Gênio! Nossa, você não é burro, não. Vamos lá. Vem. Muito bom, cara. Que orgulho, vem. Mano, às vezes quando o cérebro funciona é muito raro. Mas às vezes quando funciona... Vixi. O negócio rinde, mano. Vamos lá. Vou te empurrar, minha bolota linda. Efeito de rotação assim que é um negócio óbvio hoje em dia. Ixi, nessa geração aqui, meu querido. Isso aqui era diferencial, mano. Passei com orgulho, cara. Isso, mano. Passei o quê? Um bebê Mario de um Yoshi pro outro. É esse o meu orgulho. De cuidar do bebê, mano. Vamos lá. Vamos lá. Sem pontinho. Sem pontinho. Sem pontinho, cara. Show. 40 minutos pro jumento fazer 3 fases. Vamos lá. Bum. Fazendo bu. grande fortaleza do bu. Ixi. Não sei se tem como lidar com aquilo ali não, hein. Ok. Beleza. Beleza. Fazer daqui. Até o efeito de abrir a porta ali, que é meio 3. Deu um negócio diferenciado. Ok. Por que eu bato ali? Ih, deu ruim, hein. O que que tem aqui? Pô, mano. É labirinto, cara. Tem alguma coisa aqui? Imaginei, cara. Imaginei, mano. Ó, 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 ó. Como é que chama? Ausência de burrice. É momentâneo. Às vezes acontece. Tá. Vamos lá. Empurrou. Ih, fez cagada, hein. Ixi, fez cagada. Vamos lá. Pegar as moedas. Ok. Podemos seguir. Peraí. O que tem pra cá? Não quero voltar. Beleza. Tranquilidade. Pureza. Coração manso. Vamos lá. Aqui. Eu lembro, mas não lembro de umas coisas no jogo, sabe? Valeu, amigo. Beleza. Beleza. Burro. Burro. Mas o que que eu quero matar os bichos, velho? Especialista em ser trouxa, né? Ok. Beleza. Bora descer. Temos aqui. Temos aqui. Estrelas. Ah, olha. Aí não bate. Não bate. Não, não. Não bate. Bate sim. Se bate, não. Não se bate. Queria pegar uns inimigos aqui pra transformar em estrela, mano. Ah, nem precisava. Ok, hein. Passou. Mano, você não me assusta não, velho. Show. Olha o efeito 3D. Caraca. Caraca, mano. Eu tinha apagado isso da minha mente, velho. Muito cuidado. Moeda vermelha. Sem moeda vermelha? E aqui? Não tem nada escondido. Olha o tamanho desse cano gigantesco pelo qual a gente entrou lateralmente. Burra. Putz, mas é ruim, hein. Ok. Ok. Tá. A gente vai precisar fazer umas... Umas estrelas. Vem. Vem com o Dudu. Nossa, o cara é o rei da estrela, mano. Falta uma flor. Dá pra voltar aqui? Onde isso aqui nos leva? Ué. Ué. Ah, entendi. Mais de um? Ok. Ovos. Ovos. Mano, nem precisa, velho. Pegamos tudo, ó. Semzão, mano. Nota sem, velho. É só não fazer cagada. Não me responsabilizo. Mano, não quero fazer cagada. Não faz cagada. Por favor, Dudu. Ok. Ah, o boss tá lá. E aí? Como é que é? Preciso lembrar. Esse é o do vaso? Não é o do vaso, né? Ah, sim. Temos o gêmeo do Mario. No outro castelo. No castelo do Bowser. Mas a gente não vai entregar ele. Cara, eu preciso de ovos. Eu devia ter vindo aqui com um estoque de ovo grande, velho. Ok. Ok. Pura tranquilidade, mano. Esse aqui foi facinho. Facinho, facinho. Põe fácil nisso, cara. Nossa, muito easy, velho. Show. 100 pontinhos. 100 pontinhos pra ele. Fenomenal. Show de bola. 50 minutos de vídeo. Eu acho que tá bom. Daqui a gente segue no próximo episódio. Senão esse vídeo vai ficar excessivamente longo, na minha opinião. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem, deixam gostei e compartilhar. Eu agradeço. Galera, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. E aí